Só olha o negócio de comer Aqui o negócio é comer, comer pra ser feliz Aqui eu tô triste falando que eu não vou dar nada Pura mentira Tá vendo? Tô fazendo drama Acabou de perguntar se eu queria o cuscuz dela Idiota E aí, vai me dar o cuscuz? Hein? Vai me dar o cuscuz? Não vou dar nada Vai jantar, vou jantar Mas não vai me dar o cuscuz não? Não Deixa eu fazer o cuscuz pra mim Não vou fazer mais nada, vou fazer jantar Jantar, vou jantar Ai ai